Edmar Ascurgas Pagodeamassa.net Novinha danadinha, tirada criminosa Novinha danadinha, tirada criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Não para não, não para não, entra Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Viola de puto Novinha danadinha, tirada criminosa Novinha danadinha, tirada criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Sua pepeca criminosa Sua pepeca criminosa Não para, para, para não Sua pepeca criminosa Cinco metros da putaria Sua pepeca criminosa Sua pepeca criminosa Não para, não, não para Não para, não, não para, eita Vem com o metrô, HMJ Produções O puto do pagode Não machuca Sua pepeca criminosa Viola, viola de puto Novinha danadinha Tirada criminosa Novinha danadinha Tirada criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Pantera, paredão Conzinho, treme terra Alisson, leite, paredão Dudu, paredão Tenta Vou machucar Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Não para não, não para, 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 não, não para, 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 não, não para, não para, não para, não para não, não para não, não para não, os Valvede gostam Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar Fala com o puto Vem com o metrô Vem com o metrô da putaria HMJ Produções, se liga aí Sempre elegante, de cintura, ignorante, o cabelo alinhado e o disfarça de ladrão Sempre elegante, de cintura, ignorante, o cabelo alinhado e o disfarça de ladrão Joga, 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 joga o rabo pro ladrão Empina a puta, vem, empina a puta e joga, empina a puta e joga Joga, 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 joga o rabo pro ladrão Viola, viola de puta Sempre elegante de cintura, ignorante, o cabelo alinhado e o disfarça de ladrão Sempre elegante de cintura, ignorante, o cabelo alinhado Eta! Joga, 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 joga o rabo pro ladrão 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 Empirabudo e joga, empirabudo e joga Joga, 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 joga o rabo pro ladrão Joga, 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 joga o rabo pro ladrão Joga o rabo, joga o rabo HMJ, produção, pula o ladrão GF Corte gosta, o majestoso Pula o ladrão Joga, 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 joga o rabo pro ladrão Vem com o mitrô da putaria Pagodeamassa.net Se liga aí, ó Ó, quando eu chame ela Pro meu AP Tá ligado? Essa é simpatia O clima gostoso, de purosadia Vai tirando a roupa Aquela coisa louca Ó, depois da forte A pepeca dela fica muito louca Só bata anda sua dica com força Só bata anda sua dica com força Eu vou machucar sua xerequinha Eu vou machucar sua xerequinha Vou bata anda sua dica com força Vou bata anda sua dica com força Para não, não para não, eita Vou bata, bala, bala Vou matelando, vou matelando, vou matelando, vou matelando, fala com seu putinho Vou matelando a sua tchaca com força, só matelando a sua tchaca com força, só matelando Viola, 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 viola Quando eu chamei ela, pro meu AP, tá ligado? Essa é simpatia, o clima gostoso, de purosadia Vai tirando a roupa, aquela coisa louca Ó, depois da forte, essa pepeca, eita Eu vou matelando, só matelando, eita Eu vou machucar a sua xerequinha, eu vou machucar a sua xerequinha Vou matelando a sua tchaca com força, só matelando a sua tchaca com força Só matelando a sua tchaca com força, não para não, não para não Eu vou machucar sua xerequinha, eu vou machucar sua xerequinha, eu vou machucar sua xerequinha É vapo! Vou martelando, vou martelando, vou! Sai da frente que o metrô tá passando, HMJ Produções Se liga aí ó, hoje é final de semana véi E assim, e assim Vou brotar num paredão E assim, e assim Chama a novinha que eu tô afim E assim, e assim Tô de copão e uísque na mão E assim, e assim Hoje eu tô na minha onda, totalmente engasando Repende balançando Vai no para, não para não, graça, aí ó tá Repende balançando Viola, 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 viola 93256666 Fala com o pai Fala com a mãe Mas vem bichão da produção Vou me brazar tudo Hoje é final de semana Vou brotar no paredão Com o uísque e copão na mão Chama novinha que eu tô afim Hoje eu tô na minha onda Totalmente embrazado Rependo e balançando 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 Vai não para Sudeca paredão Lutera paredão Golzinho, Grimiterra Equipe Cajajão Tudo paredão Rependo e balançando Rependo e balançando Rependo e balançando Só viola, viola, viola De copão, balançinho Copão, o balançinho Com o copão e o balançinho Copão, o balançinho Só você Só você Só você Só você tá Rependo e balançando 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 Vai não para Destrói, bruxa Destrói, eta Rependo e balançando Rependo e balançando Tô na minha onda, véi Tô na minha onda, véi Rependo e balançando Rependo e balançando É verão, chegou o seu momento Biquíni lá dentro, mostrando talento Biquíni lá dentro, mostrando talento Posta no Instagram, ativa a marquinha Toda empinadinha, dando fala de budinha O pique da marquinha Imagina você que tá na barra, no cantagalo Bota aquela marquinha, aquela marquinha Aquele biquíni lá dentro, prepara então Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros criam e pros chefes Sobe, pina e desce Ativa Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros criam e pros chefes Sobe, pina, sobe e desce Sobe, pina, sobe e desce Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros criam e pros chefes Sobe, pina e desce Ativa Ativa Sobe, pina e desce Ativa a marquinha pros criam o chefes Sobe, pina e desce Soriu, soriu, soriu É verão, chegou o seu momento Biquini lá dentro, mostrando o talento Biquini lá dentro, mostrando o talento Postar no Instagram, ativar a marquinha Toda empinadinha, dando bala de budinha No pique da marquinha Bota o biquini, bota Bota o biquini, bota Empina a bunda, vai Empina a bunda e vai Eta! Sobe, empina e desce Ativa, ativa Vem com o metrô, vem com o metrô Sobe, empina e desce Ativa a marquinha pros crios, chefe Sobe, empina, sobe e desce Sobe, empina, sobe e desce O pai gosta! Sobe, empina Sobe, empina e desce Ativa a marquinha pros crios, chefe Sobe, empina e desce Não para não Tu para, 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 para não Tu para, 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 não Tu para, 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 para Vamos por tudo Vem com o metrô Sobe, empina e desce Ativa a marquinha pros crios, chefe Sobe, empina e desce Alegria, alegria Só pra quem tá solteiro no baile Só pra quem tá solteiro na favelinha Se liga aí, ó Hoje eu tô solteiro É brega na favelinha Hoje é dia de ousadia Vamos fazer amor Vamos fazer amor Avisa pra geral Que o puto tá solteiro De novo Solteiro De novo Acorde a massa por sete Não para não Não para, 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 para não Tô solteiro Tô solteiro de novo Tô solteiro de novo Solto Eita Sorinho, 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 sorinho Pega HMJ Produções Chegou o metrô da putaria Sai da frente, B Sai da frente, eu acompanha Sai da frente, eu acompanho que o metrô tá passando com tudo Ó Hoje eu tô solteiro Que, que, putaria É brega na favelinha Que, que, putaria Hoje é dia de ousadia Que, que, putaria Hoje é dia de fazer amor Hoje é dia de fazer amor Avisa pra geral Que, que, putaria Que, que, putaria Que, que, putaria De novo, vai, não para, vai, anda Solteiro, de novo, solteiro, de novo Tô solteiro, de novo Solteiro, de novo, tô solteiro, de novo Tô solteiro, não para, 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 para não Não para não, não para não, não para não A banda do momento, o metrô HMJ Produções 9325 Fala com o puto Terminou com o ex, tá sofrendo pra caralho, véi Terminou com o ex, tá sofrendo pra caralho Você terminou com o ex, tá sofrendo pra caralho Eu tenho a solução pra ela Vem esquecer ele de vez Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso pra esquecer o ex Vai, senta, vai, senta Não para não, filha Senta gostosinho, vem, meta Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso pra esquecer o ex Vai sentando gostoso, sentando vai Senta, senta gostoso, senta, senta gostoso Não para não, não para não Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso Eu quero ouvir a viola Eu quero ouvir a viola Sai da frente que o metrô tá passando, pai HMJ Produções Tudo de pai, tudo da mãe Lembre-se de tudo e não esqueça nada Se liga aí, se liga aí Você terminou com o ex Tá sofrendo pra caralho Você terminou com o ex, bebê Tá sofrendo pra caralho Você terminou com o ex Tá sofrendo pra caralho Eu tenho a solução pra ela bem fácil Vem esquecer ele de vez Senta bem gostoso pra esquecer o ex Vai senta, vai senta De puto, de piranhão Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso pra esquecer o ex Senta bem gostoso pra esquecer o ex Martela e não para, martela vai Senta bem gostoso pra esquecer o ex Pra esquecer o ex Chango, puto do pagode O metrô O pagode é massa, puto do metrô Senta bem gostoso pra esquecer o ex Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Joga baixinho, 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 baixinho Pulso o bubom, pulso o bubom Pulso o bubom, pulso o bubom Quando você escutar o metrô da putaria, o puto do pagode É paip na bunda, filha Ô paip na bunda A banda das mulheres chegou Vem esquecer ele de vez Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Só você bruxo, só você bruxo Cê tá bem gostoso, cê tá bem gostoso Cê tá bem gostoso, cê tá bem gostoso Não para não, não para não Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Cê tá bem gostoso pra esquecer o ex Cê tá bem gostoso Fala com o puto Vou lançar o blocozinho novo aqui, velho Que vai bater nos paredões Patera, paredão Alisson Leite, paredão Dudu, paredão Se liga aí, ó Ela vai praticar o agacha Ela vai praticar o agacha Levanta, ela vai praticar o agacha Ela vai praticar o agacha Agacha, levanta, agacha Vai não para, vai não para, vai não para Agacha, levanta Agacha, levanta, agacha, levanta Agacha, levanta, agacha, levanta Eu quero ouvir a viola, TH, quero ouvir a viola Hoje em dia as coisas tão fora do normal Hoje em dia as coisas tão fora do normal É lá do que amor, é lá do que amor É só motel e pau, é só motel e pau 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 Toma pau, vai, toma pau, pau Vai, vai, toma pau, toma pau Que você quer ver, você quer ver, você quer ver Viola, 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 viola Novinha da favela, rifeira e blogueirinha Tá no Instagram, tirando a sua ondinha Mas não é o do story que ela obedece Balancinho e joga, balancinho e joga Balancinho e joga, balancinho e joga Vai rifeira, vai blogueira Balancinho e joga Vai não para, vai, vai não para, anda Balancinho e joga, balancinho e joga Só no balancinho, só no balancinho Balancinho e joga, balancinho e joga Balancinho e joga Viola, 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 viola Novinha da favela, rifeira e blogueirinha Tá no Instagram, tirando a sua marrinha É no balancinho que ela obedece Balancinho e joga, balancinho e joga Balancinho e joga, balancinho e joga Balancinho e joga, vai não para, vai não para, vai HMJ Produções Tudo de pai, tudo da mãe O metrô tá passando Balancinho e joga, balancinho e joga Balancinho, viola, 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 viola Eu vou te machucar Chegou agora que eu vou te machucar Antes da preliminar Depois da preliminar Eita, vou te machucar Ah, vou te machucar Ah, vou te machucar Ah, vou te machucar Ah, os Valverde gostam Vou te machucar Ah, vou te machucar Vai não para, vai não para, vai não para Eita Ah, vou te machucar Ah, vou te machucar Ah, vou te machucar Fala com o puto, eita Vou te machucar, vou te machucar Viola, 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 viola Hoje em dia as coisas tão fora do normal Hoje em dia as coisas tão fora do normal Ela não quer amor, ela não quer amor É só motel e pau, é só motel e pau É só motel e pau, é só motel e pau É só motel e pau, é só motel e pau Destrói bruxo, perda É só motel e pau, é só motel e pau É do pau, é pau que cê quer É só motel e pau, é só motel e pau Fala com o puto Ela sempre pede que bata Um pouco de carinho, um pouco de amor Mas ela esquece, farinha Que o maluco é barril Osado Sempre, ô O metrô chegou Se liga aí, ó Na hora do amor, pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Na hora do amor, pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Mas com o maluco é só motel e pau É só motel e pau Não para não, não para não Toma motel e pau Toma motel e pau É só motel e pau Só botada brava Só botada É só botada É só botada Viola de puto, viola de puto Pagodeamassa.net Preste atenção, pô O metrô tá passando, é o puto do pagode HMJ Produções Na hora do amor, pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Na hora do amor, pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Mas com maloca é só bom Só botada brava Só botada brava Toma botada Toma botada Toma botada Toma botada É só botada Toma botada do vagabundo Toma botada do vagabundo Toma, 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 toma Toma botada É só botada É só botada Não para não, bruxo Não para, para, para não Toma botada Toma botada É só botada brava É só botada É só botada É só botada Naqueles momentos o puto é sem sentimento Naqueles momentos o puto é sem sentimento Naqueles momentos o puto é sem sentimento Naquela hora gostosa do amor Só em você filha Vem aí, vem aí Eu só largo o dentro Eu só volto o dentro Só dentro Só dentro Eu só largo o dentro Vai não para Vai não para Eu só largo o dentro Eu só largo o dentro Só dentro Só dentro Eu só largo o dentro Eu só ponto dentro Eu só largo o dentro Viola, 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 viola Naqueles momentos o puto é sem sentimento Naqueles momentos o puto é sem sentimento Naquela hora gostosa do amor Só em você Sem sentimento Naquele pique gostoso Prepara Prepara Eta Eu só largo o dentro Eu só volto o dentro Só dentro Só dentro O puto é Sem sentimento Eu só largo o dentro Eu só volto o dentro Eu só largo o dentro Vai não para Vai não para Eta Eu só largo o dentro Eu só volto dentro Só dentro, B Só dentro Eu só largo dentro Eu só volto dentro Eu só volto dentro Pô Fala com o puto